Música Na procura da balada eu vou Batendo perna Vou bem longe com você Batendo perna Até nos verem na TV Batendo perna Curtição Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer? Se, se, o que vai acontecer? Vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar, PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Misturou tequila, whisky, vodka, mina, vai embrausar Vai dar PT, vai dar, vai dar É isso aí, vai ter gente que literalmente vai dar PT nesse Carro Natal de alegria, viu? Tô sabendo que essa saudade que a gente vai matar no Carro Natal vai ser muito bacana E hoje começando o nosso Game Solidário Ele vai nos acompanhar o programa inteiro, o Hudson Freire Tem muita resenha, muita coisa bacana Já vai programando a segunda música que eu volto já, hein? Quero falar pra vocês de Carro Natal que vai chegar aí arrebentando demais E a gente tem, claro, o maior prazer de fazer mais um Carro Natal pra vocês E claro, nossa prévia é aqui, na central do Carro Natal Tem um Game que vocês já conhecem bastante, o Game Solidário Que a gente faz uma doação bacana pra Adote, uma instituição lá da Cidade da Esperança Todo ano a gente faz essa doação e a gente fica muito feliz Hoje, o Hudson vai animar e nossos convidados são eles Já posso apresentar pro Hudson? Vamos! Vou apresentar ele, Matheus Angelo! Eita, já chega! Conhece! Trouxe convidado, quem foi o seu convidado de hoje, Matheus? Famoso Boy Loló Linaldo Paiva, o Boy Loló já chega! Cadê a lata? Brincadeira, se você for pro Carro Natal, não use lata na mão, né? O negócio não existe, não! E a sua convidada, a sua adversária é de peso, viu? Ela tem uma história pra contar Grande! Ela tem uma grande Pra vocês, seja bem-vinda, Manu Pessoa! Eita, lá vem ela, ó! Ela é dos Pitbull, ela tá até dos Pitbull, Manu Pessoa, seja bem-vinda! Obrigada, Juninho, tô adorando! Você trouxe quem de convidado hoje? Meu irmão, Thiago Pessoa, que é o cara mais competitivo que eu conheço na vida! Já vem rebolado, jogador! Jogador, jogador, jogador! Jogador não olha pra foto, né? Jogador, jogador! Ei, hoje é sério, viu aqui? Esqueça tudo, viu? Esqueça tudo! Acabou a brincadeira! Eu tava doido pra bagunçar essa maquiagem dela, mas... Eu acho que ela sabe a que eu, meu! Eu já tô quase entregando os pontos, mas vamos competir! Mas pra começar essa resenha, a gente começa no Swing! Mas, meu amigo, Hudson Frey, ele sobe o sonho e a gente começa no Requebrado, porque daqui a pouquinho tem prova e tem matéria também, fica ligado! Quebra, legal! Eu sou engueira, papai! Toda dança agora a galera faz isso! Então agora pra vocês, prova número 1 do Game Solidário, fica ligado! Antes de começar a primeira prova, eu vou explicar pra vocês o que vai rolar. Mas claro, agradecer aos parceiros do Batendo Perna, dessa vez o Rede Mais chegou com muito carinho pra padronizar o Game e também o nosso Carnatal. Vocês vão ver essas marcas também no Game e no Carnatal, já que elas estão também no nosso BP Game, que vocês estão acostumados a ver uma vez por mês, premendo até 2 mil reais. Quer saber um pouco mais? Vai lá na rede social do Batendo Perna e sabe muito mais sobre a Rede Mais e essa parceirinha aqui todo mês. privilegia você aí com 12 mil reais. Vou ler aqui pra vocês os parceiros dessas marcas bacanas que estão com a gente nesse BP Game e também agora no Game Solidário. Fica ligado com as imagens bacanas do nosso parceiro. São eles da Balduco, Panasonic, Piraquê, Vitarela, Urbano, Perdigão, Sombrás, Condor e DT Suplementos. Esses são os parceiros, inclusive a galera que vai brincar com a gente aqui vai ser privilegiada com esses brindes. Essa galera é muito bacana, hein? Só marca irada, só prêmio legal. Inclusive, direção, a primeira prova, provinha do biscoito. Joga pra cá, por favor. Patrocínio especial, Piraquê. Cada prova, uma delícia pra você. Essa daqui é simples demais. Vocês estão acostumados, por favor, meus convidados. Mano Pessoa e Família, Matheus, Ângelo e o amigo amante, amigo amado amante. Deixa eu ver aqui nos bastidores. Eu fui falar ali com o Meg e ela ficou com raiva de mim. Aqui não tá valendo mais. A premiação... Subordando a diretora. A premiação é muito grande, vale demais. E pra acalmar os ânimos, eu queria que o Radisson toque essa musicazinha aqui pra ficar um clima legal. Porque essa prova é legal. Vocês já sabem dessa prova. Eu vou explicar. Vai soltando devagarinho aí que eu vou explicar pra vocês. Simples demais. Vocês vão escolher um dos personagens da dupla pra sentar aqui. E você vai ter quantos forem precisos. Biscoito na testa pra vocês agora. Regra é simples. Biscoito na testa, não pode colocar a mão ou outra parte do corpo. Com o Gangas, você pode comer. Você tem um minuto. Quanto mais biscoito, meia minuto, mais pontos. Beleza? Valendo? Vou colocar o biscoito na testa, a produção vai colocar um minuto na tela. Tá fechado? Obrigado mais uma vez, Piraquê, pela delícia. Obrigado. Vai lançar. Vai lançar. Vai lançar. Vai lançar. Segundo o Matheus não lançou ainda? Chegar pra encasgar com ela já. Vai encasgar. Engasga com ela. Engasga. Encasga com ela já. Já encasga com ela. Vai. Vai. Come, hein. Agora come. Vai. Dois. Paciência, Matheus. Ei, valeu. Ei, ei, ei. Usou o braço. Não posso a mão. Usou o braço. Não pode usar nem a parte do corpo. Não pode, não. Só, cara. Eu falei antes. É. Falou o braço. É. Falou o braço. Devagar, Matheus. Devagar, Matheus. Eu não sei. E tá gajando. Deixa eu dar a cabeça um pouquinho. Aí. 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 É. Um biscoito. Essa valeu. Vai. A gente já pegou uma cinta. Tiago. Já. Já. Tiago. Dois. Calma, Matheus. Calma, Matheus. Caralho, ninguém fez tantos biscoitos. Ninguém fez tantos biscoitos. Cinco. Sete. Três. Dois. Um. Ei. Parabéns, Matheus. Matou a fome do dia. Três biscoitos em um minuto. Piraquê. Já tem um garoto propaganda, hein. Pra vocês agora, a dupla de Manu. Várias danadinhas no marinho. Várias danadinhas no marinho. Ei, vai segurar os biscoitos pra acabar os biscoitos. Várias danadinhas no marinho. Várias danadinhas no marinho. Ligou, ligou, ligou. Vai até que a Manu. Ligou, ligou, ligou. Ligou, 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 ligou. Falta a boca, Pé. Sem pressão. Não mais tá faltando nem pouquinho. Ligou. Já, já, calma. Vai passar só pra ele. Para. Falta. Falta 15 segundos, men. Meu Deus, não vai dar, hein. Várias danadinhas. A língua, a língua, a língua. Vamos empatar esse jogo, né. Vem, vai empatar. Só cinco segundos. Cinco segundos. Quatro, três, dois. Acabou, acabou, acabou. Quatro biscoitos. Isso é inédito. Sete biscoitos. Meu amigo. Que é isso? Prodússia, por favor, água. E pra vocês, um pouquinho mais. Alisson Freire. Várias danadinhas. Um contatinho do pai. Os caras são bravos. Você tem uma técnica. Foi três, só. Fede. Enquanto nossos participantes bebem um pouquinho de água, eu chamo uma matéria muito bacana, que também foi um desafio do Batendo Pernas. Dessa vez, nossos amigos e parceiros, você é fã do rapaz, meu amigo. Henrique Freire. Fala, galera do Batendo Pernas. Mais uma vez, um grande desafio com o artista local, pra vocês saberem um pouco mais da história dele. Ele vai sair um pouco da caixa dele, vai jogar hoje um boliche com o Batendo Pernas. Mas antes, vocês que estão curiosos e querem saber também como funciona aqui no Pasta Louco, vem cá. Quero saber lá o porquê. A galera vai perguntar, com certeza, nas redes sociais, vão perguntar a gente na rua, qual a hora que funciona, como é que faz pra alocar as quadras de boliche. Porque a gente sempre vem se divertir aqui, a galera pergunta. Então, como é que funciona? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Boa tarde. A gente inicia de quatro horas e vai até meia-noite, todos os dias. De quatro a meia-noite? Isso. Todos os dias. Que bacana. Precisa reservar? Como é o esquema da situação? Precisa reservar. A gente tem o nosso número no cardápio. A gente tem o telefone fixo, o WhatsApp também. Pode reservar através do WhatsApp. A hora, tá na promoção esse mês, 40 reais. 40, quanto pra se divertir com a galera? Uma hora no boliche. E no caso aqui a gente tem três pistas. Pode ser três famílias diferentes, três galéias diferentes? Pode sim. Pode alugar as três, por 120 reais no total. Tá fechado. Obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações. Agora sim, te trouxe um convidado aí. Quero ver se eu ganho dele hoje. Se for na voz, eu tô lascado. Mas eu quero ver no boliche. Vamos lá. Obrigado pelo carinho. É isso aí. Tá louco pra vir, né? É isso aí, pra ser louco. Fica ligado. Agora sim, depois de todas as informações passadas, o nosso desafiado de hoje, um parceiro meu, já batemos perna várias vezes aí, já foi convidado pro BP Cast também, vai bater um papo com a gente. Mas hoje é boliche. Vem pra cá em freitas. Podia ser futebol, podia ser beat tênis, podia ser qualquer coisa. Mas hoje foi escolhido, sorteado, foi boliche. Vai rolar? Vai rolar. Eu vou perder, mas vai dar certo, né? Ah, o que importa é se divertir, combater o pé. Você é bom em todos os esportes. Que história é essa? Vamos mostrar pra galera, você fora do palco, né? Sem ser toda aquela resenha que a galera já conhece, todo aquele artista, e hoje um brother vai jogar um bolichezinho. Já fez alguma coisa de esporte na vida? Biloca só pra você jogar. Eu gosto de futebol. Bata paladinha toda semana, mas boliche, primeira vez, pera em esse aqui com você. Primeira vez? Primeira vez. Primeira vez a gente nunca esquece, pelo menos é um menino, né? Se fosse uma menina... Perdendo assim, né? Perdendo assim. Agora é o seguinte, no final a produção vai escolher se por acaso eu perder, eu vou pagar um mico, se por acaso você perder, você vai pagar um mico. Mas o boliche, a gente fez uma aulinha experimental aqui, você viu que não é tanta força, é mais um jeitinho, às vezes uma sortezinha também, né? Pois é. Como é que tá a vida? Sorte, eu sei que você tem muita, né, velho? Cara, eu me sinto uma pessoa abençoada, não gosto de colocar muito essa palavra sorte no meu dia a dia, não. Eu acho que tudo que acontece na vida da gente é merecimento de Deus e o que você busca. Eu me sinto uma pessoa abençoada como você também é abençoada, tá dando tudo certo. Somos, somos, eu fico feliz demais que hoje você tá aqui, a gente vai se divertir um bocado. Agora sim, nome dos desafiados na tela, Henrique Freitas, número 1, Juninho batendo perna, número 2, tudo pronto, pista pronta, tudo limpo, já passaram aí a cera e agora vamos pro play. Quem perder, Pagar uma prenda, né? Como é que vai rolar, né? Não tô sempre pra que dê certo, é a minha primeira experiência. Você já é craque, joga... Batendo perna 18 anos, eu já joguei boliche pelo menos umas 8 vezes. Pois é. Então já tô na sua frente, mas, né? Vai ser sorte de principiante, pode esperar aí. Acontece, vamos embora agora sim. Vamos pro play. Agora sim, desafio finalizado. Computadores da NASA já computaram aqui. Henrique Freitas, 92 pontos. Juninho batendo perna, 138 pontos. Você disse que não ia fazer nem 10 pontos, fez quase 100, foi muito bacana. Fez até strike? Tá bom. Eu tive um bom professor, minutos antes, mas você, quando chegou no final, deu uma peladinha aí, sabe jogar demais, mas no final deu tudo certo. O que importa foi se divertir. A produção tava dizendo que ia fazer uma pegadinha com a gente, né? Talvez você fosse ser o apresentador e eu cantar, acho que não vai dar muito certo. A gente vai ver o que é que vai fazer agora, mas antes disso, a gente vai mostrar pra vocês, na verdade, por que esse rapaz tá por aqui, além da amizade da gente, a qualidade musical pra vocês agora, Henrique Freitas fazendo a musiquinha pra vocês. Fechou? Vamos embora. Mas chorando por dentro E quando toca a nossa música É a canção... Henrique, estamos voltando à ativa. Você deve estar muito, muito, muito feliz. É o nosso trabalho, é o nosso emprego, é o nosso sustento. É o que faz a gente ser feliz e alegrar o povo também. Como é que tá o coração nessa volta? Cara, tô muito feliz. Faz, acho que, em torno de um mês que a gente voltou a trabalhar mesmo. Nessa nova retomada, a gente tinha voltado a trabalhar no final do ano passado, mas eu aprendi uma coisa, que eu acho que, assim, a gente não pode colocar os pés pelas mãos. Eu acho que ano passado não era o momento certo da gente voltar a trabalhar. Precisava que as pessoas fossem imunizadas realmente. Já tá quase todo mundo aí tomando a segunda dose. e hoje é muito bom ver os eventos voltando e não ter mais aquela de, poxa, a gente não tem mais aquela incerteza. Tá indo devagarzinho, mas é melhor ir devagar e ficar pra sempre devagar e sempre do que ficar meio atrapalhado, né? E esse lance que a gente falou é muito importante. A gente que é da imprensa, a gente que é da parte musical, os artistas, todo mundo ficou até receoso também. Poxa, vou fazer um show pra 30 pessoas, 50 pessoas, vão falar mal. Poxa, vou fazer uma live, vão falar mal. Sabe? Nem isso. Ninguém nem pensou na empatia que o músico teve, que o pessoal dos eventos, tiveram, né? A gente fazia muitas ações sociais, muitas lives ajudando o povo. Mas aí, Deus ajudou, estamos de volta. O que é que tem novidades? Você tem aí música nova. Lancei CD, sexta-feira passada. Nunca tinha lançado um CD com uma proposta como essa. Um CD praticamente autoral. Tô lançando sete faixas no CD. Tava falando aqui internamente do CD. As músicas autorais tem pra todos os gostos. Pra quem tá querendo encontrar uma pessoa, pra quem separou de uma pessoa, pra quem não quer encontrar ninguém, que é só beber e curtir. Tem de tudo lá. só... Tô vendo que é um CD daqueles, né? É, é daqueles, pra tomar todas. O CD é muito bom e tô feliz demais com esse lançamento. Procura tudo nas redes sociais, também deve estar nas plataformas digitais, todas as músicas. Em todos os apps de música, no seu favorito, pode ir lá, pesquisar por Henry Freitas. Henry com Y, hein, galera? A galera se confunde muito, escreve com Y. Com Y você encontra lá todos os nossos sucessos. Pode cantar, Gabi. Goste, você quem manda, o programa é seu. Só eu que ganho, mas o programa é seu. A letra é pesada, ó. Eu tô na fase dois Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não dê esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Parceiro, eu fiquei muito feliz. A gente já tinha marcado algumas matérias, algumas resenhas, algum desafio. Um desafio simples hoje, vamos tentar marcar um desafio mais elaborado de futebol, você que gosta de futebol, fazer uma resenha bacana. E quando você tiver um trabalho novo, já sabe. Fala com a galera do Batendo Pernas, faz questão demais de divulgar seu trabalho, a gente é fã demais. Fico feliz demais pelo espaço aqui, pela resenha. Bom demais. Perdi no boliche aí, mas... Já sabe que pode, né, evoluir, né? Foi bacana, já chegou quase sem bolso, traz sua galera aí, é muito bacana, como a gente disse desde o início da matéria. O Pastelouco vem para receber muita galera, dá para ter três famílias aqui, muito legal, muito bacana. Às vezes não conhecia, não conhecia realmente, vou trazer a família, trazer meu irmão, trazer todo mundo aqui para brincar. Na próxima, né? Depois a gente marca. Já marca outro, mas fica mais bacana. Eu dou 50 pontos de primeira depois que eu vim a treinar. Então não perde não, aqui no fim do programa tem a Refletas Pagando Mico musical que apareceu aqui no nosso querido Desafio Batendo Pena. Está fechado? Está fechado. Quer terminar com música, a gente tem que terminar tomando uma, porque não dá mais não. É, mais um desafio que o Batendo Pena está em vinto há alguns anos aí. Não vou dizer tantos anos, porque pode ser uma dica para as próximas provas aí, que os caras vão querer saber. Então fiquem ligados e antenados, porque daqui a pouquinho tem mais uma prova, prova de criatividade com vocês. E a criatividade vai ter que unir o nome do Batendo Pena, o nome do Carnatal e algumas marcas que eu faço questão de colocar mais uma vez, perdão, as imagens na tela para falar da Balduco, meus amigos da Panasonic, Piraque, Vitarela, Urbano, Perdigão, Sombras, Condor, DT Suplementos e Brilux, são os parceiros do nosso Game Solidário, também estão fazendo várias doações, que a gente vai fazer uma doação para a galera da DOT, então muito bacana. Próximo bloco, tem a segunda e a terceira prova, a segunda prova de criatividade, quero ver as cabeças funcionando, e na terceira a criatividade, que fique para lá, porque vem torta na cara, espera aí, para vocês agora, vamos, Raulson, para o intervalo comercial, a gente volta já já, chama. Vamos tirar, vamos tirar o pé do chão, então, vamos entrar no clima, então. Tá chegando perto, tá chegando pertinho, tá chegando o dia. Xalalalá! Ei! Xalalalá! Xalalalá! Você sabe dessa daí? Quem é que não sabe, né? Eu sou praeiro, sou guerreiro, sou solteiro, quero mais que... Tudo, tudo, tudo que é bom, vem no bom vizinho, tudo, tudo, tudo que é bom, vai pro seu carrinho, toda semana tem promoção, tem feirão, entregue em domicílio, vantagens no cartão, tem padaria de sonho, tem padaria de sonho e atendimento campeão, comodidade, facilidade, novidade de bufão, tudo, 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 tudo que é bom, tem no bom vizinho, tudo, 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 tudo que é bom, vai pro seu carrinho, e é demais, o bom vizinho. A prova número 12 começou, os meninos já escolheram os produtos, dentre todos os produtos, os nossos parceiros, desse nosso game, e cada um vai ter três produtos, e vai ter que fazer uma frase criativa, com o Batendo Perno e Carnatal, mais os três produtos. Então a dupla de Manu já tá ali, a dupla de Matheus já tá ali, mas por enquanto, abaixa o shortinho, Hudson Freire, porque já já começa a prova, a gente tá dando um tempinho pra eles pensarem a prova, então daqui a pouco vocês voltam também, quem vai fazer a melhor prova, quem vai fazer a melhor frase, e vai ganhar a segunda provinha, aqui no B, peguei. B, devagarinho. Abaixa o shortinho. Devagarinho. Nos paredão tá tocando, o nítico, o tiktok também tá. Abaixa o shortinho assim, abaixa o shortinho agora. Abaixa o shortinho. Devagarinho. Bem devagarinho. Abaixa o shortinho. Aí já sobe. Bem devagarinho. Bem devagarinho. Tempo esgotado, depois dessa resenha aqui, lembrando que também tá no tiktok, né Fih? Tá, também. Tá, todo mundo no tiktok. Daqui a pouco a gente vai fazer uma resenha também, você acompanha na rede social do Batendo Perna, arroba Batendo Perna, tudo que tá rolando nos bastidores, queria agradecer a minha equipe, que é muito bacana, várias câmeras, várias resenhas, fica ligado. Tem até fotos, foto, Paulo Luciano, lá. Aí conhece, é isso aí. Agora sim, vou convidar os meninos, por favor, venham pra cá, pra gente fazer agora a votação da prova número 2. E agora sim, já tivemos tempo, já fizemos tiktok, pode inclusive conferir na nossa rede social, tanto no arroba Batendo Perna no Instagram, quanto lá, arroba Batendo Perna, também no tiktok. Fizemos resenha com essa galera, teve dancinha com os meninos, vai ter resenha com o Manu, fica ligado, tem muita coisa bacana. A prova número 2 é muito simples, a gente tem vários parceiros, que a gente já cita sempre, inclusive, por favor, perderam mais imagens dessa galera enquanto eu falo. Mas aí os meninos tiveram um Paroímpa aqui muito disputado, e aí escolheram 3 produtos, aleatoriamente. Vocês escolheram aí um Piraquê, escolheram uma Escova Condor, e também um Detergente Brilux. E vão ter que fazer uma frase com isso aí, juntando ainda o Carnatal e Batendo Perna, beleza? Vocês escolheram Linguista Calabresa Perdigão, Arroz Urbano, e Fanta Laranja da Coca-Cola. Exato. Vocês vão ter que fazer uma frase juntando tudo isso, mais Carnatal e mais Batendo Perna. Tá fechado? Fechado. Meu amigo Hudson Freire, preste atenção porque você vai ser o julgador dessa frase, fechou? Vai. Matheus, tá pronto? Peraí, gente. Não, é você que ganhou. Não, eu comecei a outra. Olha, meu irmão, você é um pouco de perder novo. Justo. É justo. Justíssimo. Eu começo. Matheus, não, Matheus Angelo começa. Qual a sua frase? Você já... Já está formulada. Eu acho que... Eu tô entre o sol e o inferno. Ou a vergonha é muito grande. O... Pode deixar que eu seguro. Você segura? É, pode ir. Galera, dia 9 de dezembro, eu vou pirar que tem Carnatal. Mesmo se eu tiver com dor, eu vou estar batendo perna e mostrando todo o meu brilux próprio. Uau, Matheus! Pô... Esses passaram o tempo todo e vocês não... Mandou bem, hein? Mandou, mandou. Mandou bem, mandou bem. Manoel, eu acho que... Mas é o seguinte, eu acho que foi muito top, cara. Foi sim. Essa prova já ganhou. Mas eu queria ver o que vocês queriam. Não queira não! 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 Vai, Matheus, vai, vai, vai. Você lê, Matheus. Eu não gosto de ler, cara. Você pode ter por uma linha diferente e o raciocínio ser positivo. É porque está bem poesia de jardim, de infância? Faz parte, faz parte. Vamos lá. O nosso público é muito eclético. Para bater perna no Carnatal, meu tio Urbano sempre me aconselhou. Como uma linguiça calabresa perdigão defumada, junto com uma fanta bem gelada. E não se preocupe, não. Essa receita é para a sua noite ser bem animada. Olha aí! E aí! Rimou e tudo mais! É por isso que ele demorou tanto. Tinha que rimar. Tinha que rimar. A cara de Manoel é melhor. Agora sim, nossos computadores... Halisson Freire. É... Não, tudo bem. Mas a gente vai falar uma coisa. Você é um excelente cantor. Caraca! De verdade, sério, eu acho que você devia estar num trio elétrico. Se você tivesse, eu iria... Você não é só cantor, não. Você é meu irmão. Você é um irmão pra mim. Agora complicou. Tu é solteiro? Ei! Aí lascou, viu? Aí, dando licença, um pedaço. Ei, não vira que é não, viu? Não vira que é não, pelo amor de Deus. Eu não tenho o que ela tem, não. Mas a gente desenrola também. Isso é o que faz a Feira da Rede Mática. Minha amiga é gente querendo esses vídeos. Esses vídeos. Halton Freire. Sem... Sem delongas, a gente já tem um programa de 40 minutos. Por favor, quem ganhou essa prova número 2? Eu acho que deu um empate técnico. Sabe por quê? Vou lhe dizer, vou lhe dizer. Em cima do mundo. Ele foi, não. Mas ele foi muito bom. Mas ele foi pra essa parte aí, né? Da parte da comédia. Foi muito engraçado e muito bem pensado. E ela foi com o coração e falou bem direitinho o que tem que ser. Só porque ela pega o tostado. Tudo bem, tudo bem. Eu tenho aqui mais três votos. Não pode comentar nada. Eu só quero que você diga um ou dois. Um ou dois. Um. 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 É. Você tentou ficar em cima do muro. Tchau. Ela também não ia perguntar se os três estavam soltando. Juro que eu tentei. Aí era bagulho. Tentei. Então pra vocês agora um pouquinho mais do Em Cima do Muro, o Halton Freire, que a gente vai aprontar simplesmente a terceira prova torta na cara. não sai daí não. Chama! Essa é a p... Fada. Olá. Bom dia. Bom dia. Me diz que eu sou um negro mas quer errar todo dia. Bom dia. Bom dia. Em homem você senta em homem no ciclo. Agora sim. Terceira prova. Tão esperada a torta na cara. E aí já vou fazer um sorteio aqui rapidinho os Matheus e Manu para o ímpar rapidão. Quem ganhar o para o ímpar vai responder a primeira pergunta. E aí é o seguinte. Se você responder corretamente você não vai levar a torta. E aí vai pra segunda que vai ser o próximo e assim vai sucessivamente. Fechou? São oito tortinhas que vocês estão vendo aqui. Aí você responde a primeira depois o Manu responde a segunda você responde a terceira a quarta e assim vai. Até oito. Fechou? Para o ímpar Manu e Matheus três, dois, um, valendo. Dois pá não dá não. Vim pá. Deu pá. Você quer começar ou quer que ela responda? Eu vou responder. Pode responder. Eu sou um covarde. Então vai mais pra lá. Por favor. Vai mais pra lá. Valendo agora e a primeira pergunta para a Manu pessoal. A primeira pergunta é muito simples. Ivete Sangalo não vem no Carnatal. Quem vai substituir ela no domingo? Daniela Mercury. Aí ela acerta ela não leva a torta na cara, né? Ah, que pena. Ponto! Anota aí, hein? Time de Manu um ponto. Matheus, segunda pergunta. Agora Manu você já pode ir pra trás você se livra. Não, não. Se bem que se Matheus errava você lhe dá a torta nele. Calma, calma, calma. Matheus Ângelo qual o bloco mais antigo do Carnatal hoje? O mais antigo hoje? Quatro, dois, um, dois. Larga, bicho. O bloco mais antigo que você... Mas eu respondeu? Você respondeu? Peraí, peraí, peraí. Você não precisa nem responder que eu sei que você sabe é fuleando esse bloco inclusive e é fã do nosso artista Ricardo Chaves e é o bloco bicho. Com certeza. E aí como você não... Eu era evangélico. Você vai fazer... Manu pergunta aí se você vai fazer fule amanhã. Vai fazer fule amanhã? Ei, pega. Você vai fazer fule amanhã? Chama. Eita, eita. Ponto para Manu. Foi Juninho. Eu não. Foi Juninho. Agora você roda vai pra trás Linaldo limpar aí o nosso amigo e ixi Maria é isso mesmo. Linaldo ajuda aí seu parceiro pra dar uma limpadinha aí. Terceira pergunta quem responde? Tiago, hein? Ei, eu posso? Pode. Você pode ajudar? Pode. Essa é muito fácil, viu? Quantos anos tem o Batendo Perna? 16 anos. 2.000 e... Eu sei, eu sei! Eu sei! Eu sei! Por favor, Linaldo. Mentira! Uma tortinha na cara dele. O Batendo Perna. Tem 19 anos! Vai fazer 19 anos. Tem 18 anos hoje. Tem 19 agora, né? 19 em abril ainda. Mas 18 anos hoje. Por favor, torta na cara. Somente tem um blog, né? Tadinha, 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 tadinha. Tá ligado, né? Eu passei. A favela vem cobrar. A favela cobra! Enquanto eles limpam um pouquinho de ralisson, um pouquinho de ralisson. Tem mais perguntas no site aí não. E se a nossa torta na cara chama... É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E se a nós chega... A ficção! A ja, tá ligada, ah! Sabe por que é que tu me tem É por que tu senta com carinha de neném É por que tu senta com carinha de neném Já voltamos, mais torta na cara Agora quem responde, Linaldo, hein? Linaldo, não é? Responde a ele agora, né? Eita, Linaldo, essa daqui é das boas Como é o nome do espaço que nós do programa Batendo Perna temos no Carnatal? Deque Batendo Perna Produção Vai aceitar Peraí, calma, calma O nome do nosso espaço no Carnatal é? Deque Batendo Perna Não é Não é? É, peraí, peraí, peraí Tu vai levar torta também Tá errado, é Deque BP é o significado, né? É Deque BP Peraí, peraí, parceiro O senhor não ganha lá, é Deque Batendo Perna? Não Diretora, venha cá Não Diretora, venha cá O nome do Deque é Deque BP, certo? E BP significa... Não, é isso que eu quero saber Você autoriza que o nome do Deque Batendo Perna tá ok? Deque Batendo Perna tá ok? Tá Tá ok Então, não levou torta na cara Se livrou E explicando pra galera de casa, viu? Manu Eu pesquisei Eu sei agora que é Deque BP É BP, porque, né? A gente teve que abreviar Não dava pra colocar o Manu Batendo Perna na avenida inteira Então ia comentar tudo Então, mais uma pergunta Quem responde agora? Manu, responde A chance de Manu sair limpa E fazer sua publi amanhã? Vixe, Manu Isso é fácil demais, mano Manu Qual a artista que vem pela primeira vez No Carnatal puxar um bloco? Puxar um bloco? Não, primeira vez Que a artista do Carnatal puxar um bloco Primeira vez no Carnatal Pra puxar um bloco Acabei de falar que é puxar um bloco Vocês são surdos Qual a artista que veio pela primeira vez No Carnatal puxar um bloco? Anitta Anitta Certa resposta Achou que ia, viu? Mais uma Essa é a última pergunta Pra gente decidir o nosso gaming Quem vai ganhar nossos brindes aí dos parceiros Inclusive, queria mandar um abraço Pra galera da Rede Mais E todos os nossos parceiros Vou ler mais uma vez aí, por favor Coloquem imagens dos nossos parceiros aí Que vocês vão ganhar o brinde da galera Dos nossos parceiros E também da DT Suplementos Suplementando, hein? Muito bacana Agora outra pergunta, hein? Tá quanto essa pelada, hein? Tá um a um, né? Amigo, eu gosto muito de você Essa pergunta é muito... Eita Eu gosto muito de você Márcia Freire Volta ao Carnatal Pra puxar qual dia e qual bloco? Márcia Freire Eu vou no meu parceiro aqui Eu acho que eu não sei Eu não sei, né? Ele falou Ele mandou um largadinho no sábado Eu não sei Largadinho acho que é Claudinha, né? Não? Márcia Márcia Freire relembra os tempos Do áureos do nosso bloco Caju E ela vem na quinta-feira Trazendo a sua reverência E a antiguidade Que ela sabe demais O bloco Caju Foi um dos primeiros blocos Foi? E saiu e eu estudei o resto É o resto Então pra vocês agora Nossa querida Torta na cara, Manu Tem pobre amanhã? Tem pobre amanhã? Ela, pior que ela é vingativa Vai! E agora sim a gente vai pra premiação Porque não dá mais não, hein? A gente continua por aqui Batendo o pé na chama Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Não tá valendo nada Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Tá contra a certinha Eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Toma mais aí Tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Tá contra a certinha Mas eu gosto Agora sim galera Vamos premiar os meninos Tem premiação Tem premiação Tem premiação DT suplementos Mas antes Vamos ver cá por favor Ajudar a galera aqui A premiar Você não quis, né? Porque você ficou em cima do muro Mas queria que você divulgasse As suas redes sociais Eu queria plantar discórdia Eu queria um negócio Na tranquilidade Segue lá nas redes sociais Meu Instagram HF O Oficial É O Oficial Exatamente Dois O mesmo O Oficial Uma vez eu disse É com o único Não é com o aumento Tá aqui Tá passando aqui No nosso Oda Pé Segue o garoto Daqui a pouco você volta Pra encerrar esse programa Obrigado pelo carinho de sempre Toda essa estrutura Que vocês estão vendo aqui De áudio Vai nos acompanhar Nesse game inteiro Obrigado pelo carinho Se você quiser contratar Inclusive uma agradecer Os meninos da banda Sim Ultimamente Ultimamente A gente só tinha visto Um pedacinho da banda Agora assim Muito bom Tá voltando aí Seja bem vindo Viu ao nosso querido Batendo perna Mas agora Premiação né Minelinha Nossa Premiação aqui Primeiro ó DT suplementos Pra quem ganhou aqui O primeiro lugar Viu Mano aí você tem Proteína Tem muita coisa Aqui Eu vou Não dá nem pra mostrar tudo Matheus sai do meio aí Por favor Proteína Tem uma proteína Um squeezezinho Top viu Tá irado Tá irado Aqui tá irado E aqui da Rede Mais Querida Aí tu bota o termo Pra segurar Meu Deus Arrasou Porque aqui tá bacana E se vocês mostrarem Pra cá Vira aqui por favor Pira que não Viu O nosso BP Game Que acontece todo mês Lá na Rede Mais Muito bacana Dando até dois mil reais Em prêmios Isso aqui são os brindes Dos nossos parceiros Sejam bem vindos Mais uma vez E parabéns E os vice campeões Também recebem Tem aqui suplementação Também da Dd Suplementos Pra vocês Piraquê E o kit completo Dos nossos parceiros Que dá pra fazer Uma feirinha bacana aí Segura Linaldo Segura que tá bacana Obrigado galera Mais uma vez Toda semana A gente tem o nosso BP Game Esquentando o nosso Oscar Natal E pra esquentar um pouco Mais esse clima Que já tá vindo aí Estamos voltando ao normal As vacinas Se você não se vacinou Vacine-se E é isso Já se vacinou Então vamos embora Vamos terminar com esse programa Aqui pra cima Termina com música Daqui a pouco eu volto Porque ainda tem O nosso querido Mico da semana Será que é Matheus Levando aquela torta Então falando pra geral Por que que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito Então quem paga os meus boletos Porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós se abiluxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Como eu tô preocupado É meu passinho debochado Faz o piseiro agora É meu passinho debochado E tão falando pra geral Por que que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É tu que paga os meus boletos Se eu te incomodo Então desliga o celular Mas pode até ser liso Mas nós se abiluxar Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Como eu tô preocupado Vai dar meus parceiros Lua promoções Um abraço Tamo junto Alexandre Turma da Top Vítas Academia Um abraço Um monte de lancha Tá chegando aí E eu lhe espero também No deck Batendo Pernas Tamo junto Pra vocês Mico da semana Chama Diz que eu não tomo jeito É tu que paga os meus boletos É tu que paga os meus boletos Loucura da Diz Música 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 Música